Quando nós lemos os textos das fontes franciscanas, meus amigos e minhas amigas, nós temos alguns detalhes de como São Francisco amava profundamente o Natal. O seu biógrafo Tomás de Tchelano diz assim, celebrava com inefável alegria, mais do que outras solenidades, o Natal do menino Jesus, afirmando que era a festa das festas. Isso está na segunda vida de Tchelano, parágrafo 199, versículo 1. E também no terceiro ano antes de sua morte, na aldeia de Grétio, que ele decidiu celebrar a memória do nascimento do menino Jesus com a maior solenidade que pudesse para reavivar a devoção. Isso está na legenda maior de São Boaventura, capítulo 10, versículo 7. E também, pois o bem-aventurado Francisco tinha mais reverência pelo Natal que por nenhuma outra solenidade do Senhor. Porque, embora em outras solenidades o Senhor tenha operado a nossa salvação, todavia, por ter nascido para nós, como dizia o bem-aventurado Francisco, era necessário que fôssemos salvos. Por esta razão, queria que, neste dia, todo cristão exultasse no Senhor. E por amor daquele que se entregou a si mesmo, toda pessoa fosse generosa, com alegria. Não somente para com os pobres, mas também com os animais e com as aves. Isto está na compilação de Assis, capítulo 14, versículo 7. Do mesma forma que todos os governantes das cidades e os senhores dos castelos e das vilas estejam obrigados a cada ano, no dia de Natal, do Senhor impor que os homens esparem trigo e outros grãos pelas estradas fora das cidades e dos castelos, para que as irmãs cotovias e também outras aves tenham o que comer neste dia tão solene, em que, por respeito ao Filho de Deus, a quem, nesta noite, a Beatíssima Virgem Maria reclinou num presépio entre o boi e o asno, quem tiver um boi ou um asno, seja obrigado, nesta noite, a provê-los abundantemente com a melhor forragem. Do mesmo modo, neste dia, que todos os pobres devam ser saciados pelos ricos com bons alimentos. Isto está na segunda edição do Espelho da Perfeição. Legenda Adriana Zanotto